Previdência. Muitos telespectadores enviaram mensagens aqui para o Jornal Hoje querendo saber sobre a aposentadoria por invalidez. O que fazer quando o segurado diz que não consegue mais trabalhar, mas o perito do INSS nega o benefício? Rogério Galdino, motoboy, perdeu os movimentos de um braço. Acidente de moto. Como Rogério, 1 milhão 276 mil brasileiros estão afastados do trabalho recebendo o auxílio-doença. Quando um trabalhador tem algum problema de saúde, precisa ir a um médico do INSS se quiser receber o auxílio-doença. Esse profissional, o perito, vai comunicar ao INSS que o trabalhador realmente não tem condições de exercer suas funções. Por isso, tem direito a ficar em casa, recebendo da Previdência enquanto se recupera. O auxílio-doença é pago por até dois anos. É o perito quem calcula quanto tempo o trabalhador vai ficar afastado. Depois ele precisa voltar, passar por novos exames. Se ainda não estiver recuperado, o perito pede a prorrogação do auxílio-doença. Se estiver bem, o trabalhador recebe a autorização para voltar ao serviço. O problema é que nem sempre a opinião do perito é a mesma do segurado. Um deles ironizou. Você pode muito bem com a mão boa, pode abrir um portão de um colégio, portão de um prédio. Para o médico do INSS, o motoboy Rogério já está em condições de trabalhar. Se ele estivesse com a situação que eu estou, com o braço morto, 100% morto, sentindo dores todos os dias, ele voltaria a trabalhar também. Não só ter a doença significa ter direito ao benefício. É necessário que aquela doença esteja incapacitando aquela pessoa para aquele trabalho naquele momento. Fábio era motorista. Perdeu parte da perna num acidente. Tem 38 anos e há 5 recebe auxílio-doença, mas quer se aposentar por invalidez. A resposta é que eu não sou incapacitado. E eles hoje querem que eu seja remanejado para outra profissão. Não existe doença que incapacita. E sim, existem pessoas que estão incapacitadas em momentos da vida, por qualquer doença. Uma pessoa que eventualmente sofre uma mutilação pode, muitas vezes, ser reabilitado para outras atividades. A mutilação não garante a aposentadoria por invalidez. Para se aposentar por invalidez, é necessário que a pessoa passe antes por um auxílio-doença. Foi o que aconteceu com José Vanildo, de 51 anos. Durante 23, foi motorista de ônibus. O meu problema todinho é problema de pressão alta, né? Eu sou impertenso. Ele chegou a ter dois infartos. Em dezembro passado, se aposentou por invalidez. Só tem direito a esse auxílio quem contribuiu pelo menos 12 meses com a Previdência. Receituando algumas doenças previstas em lei e também acidente de qualquer natureza. Sempre importante lembrar, se a pessoa que recebe aposentadoria por invalidez volta a trabalhar, o benefício é cortado. Porque a aposentadoria por invalidez é concedida para aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar. Quando o perito diz uma coisa e o segurado quer outra, a solução é a justiça. Quando vai para a justiça, então a justiça não é um perito que ele é vinculado à justiça para avaliar o segurado.